Cara, por essa eu não esperava, mano, o Sacha tá tretando com o Zach, por essa treta eu não esperava mesmo, o Zach, pelo que parece, se sentiu na permissão, né, de partir pra cima do Sacha, o climão rolou ali, né, o climão que eu, pra ser sincero, não esperava não, mano, não esperava entre os dois, não, esperava uma treta entre a Flora, uma treta entre a Vanessa, mas não do Zach e o Sacha, olha lá. Eita nóis, véi, eita nóis, véi, E pra que isso, mano? Nossa senhora, a roça não era sobre esse pessoal, cara, tretar assim agora do nada, mano, Yuri, pior que são quatro pessoas fortes, né, o Zach, o Sacha, o Yuri e o Zelov, é treta de gigantes aí, minha gente, vão se degladear com certeza, E com certeza o Yuri vai jogar o Zelov, né, na roça, o Zelov já tem o banquinho confirmado, né, agora tudo depende se ele vai ser vetado ou não na prova, poder participar e voltar como fazendeiro ou não. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, o Rafa volta já já com mais vídeo, beleza? É nóis!